Olha, o Finados para nós é uma união muito grande, assim, dos colaboradores, né? A empresa inteira vive isso. Vou tirar como base o velório, né? A minha unidade. Nós paramos para viver aquele dia especial para as pessoas que vão estar com a gente. Então, nós não conseguimos, por exemplo, trabalhar de forma íntima, igual o interior de Sorocaba, né? Que consegue atender dentro dos cemitérios, consegue sair de dentro da unidade de velório. Nós estamos ali, dentro daquela unidade, respeitando a cultura aqui do nosso ABC. Então, o que compõe... É que tem diferenças, né? Tem diferença, né? O interior, ele já é mais... A gente consegue ir até a família, consegue ir até um cemitério, né? Consegue sair ali da nossa unidade. Aqui no ABC, não. Vamos começar pela quantidade de cemitérios que tem. Se a gente for atender São Paulo inteiro, nós não daríamos conta. Então, respeitando também os nossos limites, a questão cultural daqui, a questão também de leis daqui, né? Até onde uma empresa particular pode entrar, né? Então, o que cabe a nós é prestarmos um atendimento lindo e maravilhoso, né? Calentoso, carinhoso e humano dentro da nossa unidade. Então, eu falo que a nossa empresa para para viver aquele dia com aquela família.